Você tá entendendo? É, o senhor mora a te dizer, eu tenho pressa em fazer na tua vida, eu tenho pressa em colocar essa vitória nas tuas mãos, eu tenho pressa de mudar essa situação, eu tenho pressa de te ver por cima, eita, eu tenho pressa, meu filho, em resolver esse negócio, eu tenho pressa em, eita, em colocar tudo no lugar, em te assaltar dentro dessa situação, eu tenho pressa de calabar surianda, Deus está falando poderosamente com alguém aqui, recalá-se, o senhor te trouxe, alegra o teu espírito, porque tu não vai sair de dentro dessa situação sem vitória, tu não vai sair de dentro dessa situação de mãos vacia, oh, aleluia, tu vai sair daí vitorioso, eita, Deus de boas, olha, naquele mesmo dia, Ele fez o que ele podia e o que ele não podia, mas a exaltação chegou, se você tá entendendo, Deus vai fazer, eita, Deus, tudo que for necessário, recalabar surianda, pra você ter vitória, o senhor vai dizer, acalma o coração, eu tenho visto, meu filho, que os dias tem passado, e nada tem acontecido, oh, aleluia, tem sido difícil, e você tem dito, senhor, olha, se, se eu, senhor, tô pagando preço, eu tô vivendo dentro de uma situação tremenda, senhor, se tu não fizer nada, escuta, papai tá falando aqui, ó, poderosamente contigo, ó, sou nada não, só sou um vaso, ele colocou a mensagem aqui, eu tô transmitindo, aleluia, e se alegra, porque quando o Espírito convida alguém, eita, Deus, oh, aleluia, e traz, e leva a mensagem, sabe, é porque Deus tem algo tremendo, é, Deus tem algo tremendo, eita, Deus, ei, o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida, porque, olha, assim, o que o senhor te chamou aqui foi porque ele conhece a tua estrutura, ele sabe, ele sabe, ele sabe o que tá acontecendo, ei, Deus sabe, como é que tá o coração, você tá de pé pagando preço, porque toda hora você se lembra, Deus falou, Deus tem falado, Deus tem confirmado, então eu vou insistir mais um pouco, eu vou perseverar mais um pouco, o senhor, eu preciso perseverar, oh, aleluia, o senhor tem te orientado, essa palavra é pra alguém, aleluia, o senhor te trouxe, o senhor tem te orientado dentro desse negócio, Deus tem te orientado, não tem sido fácil, mas tu tem ido, tu não tem visto, eita, Deus, mas tu tem crido, tu tem confiado, tu tem se submetido, a vontade de Deus pra ter vitória, mas o senhor manda te dizer, meu filho, oh, recalabassuriana, a tua alegria vai ser grande, decalassuriana, eremaná, meu filho, tu vai ver, tu vai ver que essa submissão, decantarabassuriana, que tu tem feito nessa situação, exaltação, eita, Deus, não, não será, eita, será transformada em exaltação, eita, Ruth fez, oh, Ruth foi, foi até no fundo do poço, pra ter vitória, sabe, se tiver o fundo do fundo do poço, ela desceu, pra ter vitória, ah, mas ela subiu numa velocidade, é Deus, que eu mando te dizer, eita, Deus, que a velocidade que tu vai subir é tremenda, a velocidade que Deus vai tirar você de dentro dessa situação aí, vai ser tremenda, a velocidade que Deus vai te exaltar, decantarabassuriana, é tremenda, chocolaté, paz, é tremenda, o que Deus vai fazer, Deus vai te exaltar de maneira gloriosa dentro dessa situação, Deus vai exaltar você de maneira tremenda dentro desse negócio, você será exaltado pelos céus dentro dessa situação, tu vai se alegrar, sabe, porque tu tem pagado preço, eita, Senhor, mas o Senhor manda te dizer, tá chegando a tua vez, tá chegando a tua vez, de parar de pagar preço, e receber, receber vitória, aleluia, e ser vitorioso dentro desse negócio, aleluia, querido, recebe essa mensagem profética, amém, um beijo no seu coração, e não esquece, Deus está dentro dessa situação, grande vai ser a reviravolta, Deus está vendo aí, eita, que Espírito Santo aqui, sabe, fala no meu coração, como o teu coração, sabe, tá, tá apertado, tá apertado, tá batendo acelerado, porque você, não é fácil, mas, putz, ela estava passando por uma grande pressão, era uma grande pressão que ela estava passando, para viver o novo, para viver a promessa, e o Senhor sabe que você está passando por uma grande pressão aí, mas Ele manda te dizer, ei, eu te dou estrutura, eu te sustento, tu não vai cair não, tu não vai cair não, o Senhor vai dizer, tu não vai cair, tá, tem hora que você balança, por causa da luta, mas Ele manda te dizer, você vai se manter de pé, porque é Ele, ou, aleluia, Deus não vai permitir luta, eita, Deus, sem vitória, escute, não, Deus não vai permitir luta sem vitória, de maneira nenhuma, e outra coisa, Deus não vai permitir que a luta tire a tua vitória, ou, você está entendendo, Deus não vai deixar a prova, ei, tirar a tua bênção, Deus não vai deixar, essa situação, tirar a vitória das tuas mãos, ei, não vai deixar, muito pelo contrário, a vitória já está garantida, justamente por causa do que tu tem passado, a vitória já está garantida, a tua bênção já está garantida, ou, aleluia, e os teus olhos, eita, os teus olhos vão contemplar, Deus exaltando você, Deus mudando esse negócio, Deus mudando o cativeiro de calabasso e anda, Deus mudando isso aí que tu está vivendo, Deus tirando, Deus tirando o velho, Deus tirando essa história, sabe, e colocando a história nova, um novo script, ele está escrevendo para você, é um script novo, é, algo novo, uma página nova, uma página nova, história nova, Ruth saiu daquela história, até os deuses dela ficou para trás, para ter uma história vitória vitoriosa, passou, passou pelo vale mesmo, passou, desceu, mas, ei, ela desceu, mas Deus levou ela para cima, você está entendendo? Deus vai te levar, Deus está te levando, meu irmão, Deus está te levando, minha irmã, meu querido irmão, tem vitória para você, Deus está de olho em você, dentro desse negócio, Deus está de olho em você, dentro dessa situação, está conseguindo ver não, está conseguindo ver não, mas tu vai ver, porque Deus é aquele que fala, e prova, e ele vai te provar, dentro desse negócio aí, porque tu vai ver, tu vai ver a vitória, e tu vai dizer foi Deus, porque não tinha como chegar na minha vida, se não fosse Deus, ei, tu vai lembrar, deciclamei, chorei, deciclamei, chorei, agora eu estou vivendo aqui, estou com medo, meu Deus, estou com medo, e estou rindo, por causa da minha vitória, estou apalpando a minha benção, estou a viver a minha benção, e o meu choro, é, o meu choro, está sendo de alegria, oh, aleluia, olha, deixa eu te dizer uma coisa, quando a benção, ela é demais, demais assim, que eu falo, ela é, como é, surpreendente, quando ela é, extraordinariamente grande, surpreendente, o nosso choro, o choro sai, é isso que o Senhor vai dizer, o choro sai, sabe, não é um choro de, é um choro de gratidão, é um choro de surpresa, é um choro, de quem está surpreendido, esse é um choro que você vai ter, é um choro de quem, de quem estava esperando tanto, e de repente, chega, é isso aqui, o papai manda te dizer, tu recebe, tu crê, coloca dentro do teu coração, aleluia, Deus é contigo no negócio, ou como Deus, eu estou sentindo, uma unção poderosa de Deus, que Deus te trouxe aqui, essa mensagem, era para você, eu tenho certeza, essa mensagem, era para você, recebe, aleluia, guarda ela, dentro do seu coração, amém, querido, compartilha, essa mensagem, profética de Deus, porque a palavra de Deus, ela se renova, onde ela chega, ela se renova, e ela faz uma grande obra, aleluia, e o nome de Deus, é exaltado, onde ela chegar, o nome de Deus, vai ser exaltado, sabe, eu e você, vamos ficar alegre, eu ainda vou ficar, não sei, eu vou ficar mais alegre, talvez, porque, talvez não, com certeza, porque eu sinto, que você está me ajudando, eu sinto não, eu sei que você está me ajudando, e eu acho isso maravilhoso, eu sinto, eu sinto que é o Espírito Santo, sou eu quem falo, mas eu sinto que é o Espírito Santo, que coloca no teu coração, o desejo de compartilhar, eu sinto, eu tenho certeza, amém, um beijo no seu coração, meu, muito obrigada, e até o próximo vídeo.